Que pena Você me deixar Nosso amor Era tão bonito Eu não queria Te perder Mas você achou Melhor assim Viver sua vida Sem mim E eu do meu lado Continuo te amando E a minha vida aos poucos Se acabando O que posso fazer? Se amo você O que posso fazer? Se amo você Que pena Eu não vou te esquecer Que pena Sei que vou sofrer Pois não há chance nenhuma De você voltar pra mim Pois seu coração Já se fechou É página virada Acabou Sei que não vou curar Essa ferida Pois você vai estar Sempre em minha vida O que posso fazer? Se amo você Que posso fazer? Que posso fazer? Se amo você Que pena Eu não vou te esquecer Que pena Sei que vou sofrer Que pena Eu não vou te esquecer Que pena, sei que vou sofrer Que pena, eu não vou te esquecer Que pena, sei que vou sofrer Que pena...